E o Galo, hein? E o Palmeiras, hein? E o Fluminense? E o Flusão? E o São Paulo? E o Corinthians? Falando de vários times, porra, vai tomar no cu. Caralho, lembrou aquele vídeo do Felipe Freitas. Au! Tá ligado? Vários au. Meu cachorro após uma moto passar na rua. Porra, moleque, vai tomar no cu. Coloca no 2x, aí ele vai parecer um cachorro mesmo, de fato, né? É bom pra caralho. Boa, bola! Nossa, nossa, nossa. Tem dois em cima dele, tenta limpar a jogada pelo meio, olha o passe pro Alisson, tentou, era ótima oportunidade. Cara, o caralho. O Pedro Pereira Sampaio, no primeiro momento, marcou o pênalti. Está anulado o pênalti. A falta do Riquelme. Falta já cobrada. Paulinho levantou a cabeça, o cruzamento, a bola levantada na área, é vaga! Bonito gol. Cara, é bizarro, eu dormi agora de tarde, né, até de noite, eu sonhei que o Deverson ia pro Vasco. Eu tava vendo, aí depois eu liguei a televisão, assim, eu tava vendo um jogo do Cuiabá, e o Deverson tava jogando com a camisa do Cuiabá. Tipo, no hino, tava tocando o hino nacional, e o Deverson tava com a camisa do Cuiabá. Eu falei, caralho, o Vasco anunciou o Deverson, e o Deverson tá no Cuiabá, pô. Aí ele deu uma, ele tava rindo assim, no hino, né? Eu falei, caralho, mano, que porra é essa, mano? Será que ele não quis? Tipo... De novo, agora o Scarpa, pelo lado direito, com o pé trocado, cruzamento, a bola viajando pra área, Lemos disputou a sobra do Vargas, bateu pro... De novo com o Scarpa, faz o passe, linda bola pro Alan Franco, cruzou pro meio, a bola vai entrando! Gol. Parece que tava aliando um possível toque no braço do Vargas. Ah, pegou, pegou. Gente, está no lado, gol. Pelo lado esquerdo, fazendo o passe, já na área com o Alan Franco, Scarpa, cruzamento pro Vargas! Meu Deus! Paulinho, dominando a intermediária, fez a tabela com o Vargas, invadiu a área, vai bater de canhota, pra fora! O Atlético tem a falta. Bola levantada na área, pro Vargas, bateu de primeira pra fora! Que isso, Vargas? Agora sim, vai pra bola, bateu rasteiro! Bolaço. Marlon afasta de novo, a disputa no alto. Pedrinho ajetou de peito pro Vargas! O Vargas lá. E vai dar o pênalti. É penal, é penal, é penal! É penal, é penal! É penal, é penal! Que aponta pênalti para o Atlético! Autorizada a cobrança! Paulinho! Ele volta! Paulinho bateu! Tranquilo! E o Dourado ali atrás, ó. Puto pra caralho! É, mané, o Galo bem. O Cuiabá... Porra, em último, né? O Cuiabá tem zero, né? Eu não vi esse jogo, né? Eu tava dormindo na hora. Depois eu só vi o vídeo do Renato mandando os caras saírem do campo, caralho. O que que rolou nessa porra? Por que que rolou isso? Boa bola! Gênio! Gênio! Ui! Golaço! Puta que pariu, moleque! Nossa! Cabral tentou. O que é isso, Tassiano? Caralho! Que demora é essa? Pro alívio do torcedor baiano. Boa bola! Bola vem com o Biel! Velocidade laica! Não vai mostrar o bagulho... Caralho! Que defesa! São, então... Olha essa roubada de bola! Meu Deus! Vem o Bahia! Vem o Biel! Só tem dois na marcação! Biel colocou Ratão pra fora! Ih, tá expulso. Mandou o quarto árbitro, se pontinho, pontinho. Tá expulso o Renato Portalupe. Tá mandando todo mundo sair de campo, hein? Meu Deus! Renato Portalupe tá mandando todo o banco de reservas deixar o gramado. E foi, mano? Eu tô tentando aqui entender primeiro. É, até o Renato saiu. Se o cartão vermelho foi pra ele... Caralho, o repórter aqui... O repórter aqui tentando entender o que tava rolando, né? Vou ter que ver aqui em cima do lance, né? Os jogadores... Bom, eu tirei o time pra não ser expulso e pra que ninguém mais fosse expulso. Porque, vamos lá. O seu Jair Lúcio Macedo, de Freitas, ele é o diretor de arbitragem da Federação Baiana. Ele estava onde ele não poderia estar, do lado do quarto árbitro. O quarto árbitro não viu nada. Quem viu foi ele. Diz ele que viu. É, tipo assim... Eu não sei de nada, tá? Esse cara tá escalado pro jogo, né? De alguma maneira, né? É ruim, né? É um bagulho burrista, CBF. Porque pode não ter nada. Mas, tipo, porra... Não tava? Então por que ele tava lá? Caralho, ele tava lá de marola? Aí é foda. Ele tava num local que nem poderia estar. Ah, tá, 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 tá. Aí você quer que eu continue deixando meus jogadores aí pra mais alguém ser expulso? Ou eu mesmo ser expulso? Ele não tinha sido expulso já? Uma coisa que eu consigo. Ah, o Diego Costa. A gente tem que parar pra pensar. E eu tô até calmo pra explicar. Cara, tipo assim, esse é o início de Campeonato Brasileiro com mais reclamação desde que eu me entendo por gente, tá ligado? Tirando o bagulho lá do Texo. Não tô nem falando disso. E também não tô julgando se as reclamações são justas ou injustas. Mas, moleque, esse é o início brasileirão com mais reclamação da história, pô. Ou será que a gente tem que procurar dar mais atenção pro presidente do Botafogo pelas entrevistas dele? Ih, fodeu. Sobrou pro Texo. Uma pessoa... Aí eu pergunto pra vocês. Vocês querem que a gente leve o futebol brasileiro a sério? É, o Grêmio... Eu vi as estatísticas aqui do jogo, né? Obviamente que eu não vi o jogo, né? Mas, tipo assim, o Grêmio... Porra, chutou três bolas no gol, né? Chutou três bolas no jogo, né? Duas no gol. O Bahia chutou 14 bolas, quatro no gol. Teve 61% de posse de bola. Então, o Bahia... Já que na quarta rodada a gente já tá vendo... Já vimos aquilo que aconteceu no jogo contra o Vasco. E a gente tá vendo em outros jogos o que vem acontecendo. Cara, é foda, né? Tipo assim, eu acho que cada um vai brigar pela sua narrativa, né? Não tem jeito, tá ligado? É, é óbvio que ele não vai falar que teve um pênalti pro Vasco também no jogo, né? Porque a narrativa é contra ele. Ele não vai falar que o Bahia foi superior, que é contra ele também, tá ligado? Ele vai falar que ele queria jogar bola. Eu entendi o porquê que ele saiu, né? Entendi. Entendi a justificativa dele. Eu achei ruim porque, pô... O Grêmio fica sem um comandante ali, né? Como é que ele deixou o time ali, tá ligado? Tipo, isso é uma merda, né? Cruzeiro e vitória. Mata no peito, põe no chão William. Aparece da esquerda Arthur Gomes. Vai fazer o cruzamento, mandou pra área. Matou Pereira de primeiro. Tá lá no ataque. Tenta mostrar que tá inteiro. Cruzamento pro Rafa Silva de primeiro. Caralho, que defesa. Cortou, tocou na frente. Matheus Gonçalves limpou pro pé direito. O gol do Cruzeiro, com certeza. Lucas Romero na frente. Pro Arthur Gomes diante do gol. É bom. Caralho, quase que dá merda. Nossa. Cara, maluco, é tudo uma loucura. O Osvaldo cruzar essa bola é uma loucura, mano. Olha isso, cara. Não tem ninguém na área, olha isso. Tipo assim, tá cruzando pra ninguém. Mas aí o zagueirão vai... A bola ia chegar lá do outro lado, né? Porque ninguém chegou, né? Caralho, logo o Lucas Silva, mano. Gente boa pra caralho, Lucas Silva, tá? E tratou muito bem. Toma, Rafa Silva. Rafa Silva com o Matheus Pereira. São dois do Cruzeiro contra três da vitória. Lá vai o Matheus Pereira. Leva pro pé canhoto. O Leogamã. Arthur Gomes. Chega na área, tenta bater. Vai pra cima da marcação. Limpa. Leva pro pé direito. Grande zeca. Vai chegar no Lucas de novo. Cruzamento. Entrada da grande área. A chance é boa pro Eric Batida. Golaço do Juventude, hein? Gol. Vindo nesse início de jogo. Olha que passe. E que construção. Caralho. Fernandinho tava na ponta direito. O Eric tá pedindo. Recebeu. Dentro da área tem opção. Levantamento. Cabeceio. Tem sobra. O Juventude não cai? Vamos ver. Muito cedo ainda. Pablo, qual é a música? Toma. Caralho, que porrada, manhã. O velho Nena, né? O velho Nena na barreira. Ai, meu Deus. Meu Deus. Caralho, o Nicão, mané. Vai, vai, Nath. Um passe na entrada da grande área. Pro Nicão, pro Nicão, de novo. Caralho, o Nicão. Fortaleza e Bragantinho. Livre, leve, solto, quer vir. Recebeu de pé direita. Toma. Caralho, moleque. Desviozinho. Matador. Esse moleque é bom jogador pra caralho, não. Meu Deus. Meu Deus. Caralho. O Brit que tirou, né? Caralho, mano. Vou lá. Olha o Kevin. Kevin, Kevin, trabalha com o Marinho. Marinho domina, puxa a bola pro pé esquerdo. Fez a fita, achou o espaço, o pé direito. 39 minutos, primeiro tempo. Na Arena Castelão, em Fortaleza. Aí o Neves, bola viajando. Vem o Desilho. Caralho. Bonito o gol do Sacha, moleque. Bonito o gol. Caralho. Malabarista. Graças a Deus. Chegamos a 44 minutos. Ele faz o cruz da metadeira. Sozinho, Kaiser. Moisés. Pedro. Machuca. Machuca recebe. Bolão. Pra direita. Livre, leve, solto. Hércules. Defensa do Cleiton. A bola voltou de novo. Caralho. Olha o Cleiton. Moisés domina. Machuca aqui na esquerda. Preferiu jogar por dentro pro Kaiser. Kaiser girou. Batando de pé direito. Chega. Fechando pra cortar do Ancândido. Internacional Atlético-Aniense. Cara. O Kudê falou. O que o Kudê falou no final aí na coletiva? A galera tá falando que o Kudê... Deu uma cutucada, mané. Abre jogada pelo lado direito. Vem Bustos no cruzamento. Na primeira trave sobrou. Bateu pro alto. Boa bola. Oh, oh, oh. Olha o Dereck. Dominou, limpou. Tá na cara do gol. Dereck. Caralho. Que golaço, mané. Aquele Dereck impedido. Aquele Dereck do Guarani? É esse que é o Dereck? Não é, né? Não é esse Dereck. Eu já falei desse Dereck. É porque tem um outro Dereck no Cuiabá, né? Que eu confundo. Pô, esse cara é bom, mano. Bola do Vene. Abriu na canhatinha pro Wesley. Cruzamento. Testou pro gol lá dentro. Caralho, testarassa. Caralho. Testada. No olhômetro. Parece posição legal, mas eu não falo nada hoje. Cara, jogador é muito chato, né, mano? Caralho. Tipo assim, o cara já viu que o gol foi legal. Por que ele tá perturbando a Edna, mano? Caralho, só deixa a mulher... Porra, deixa o cara falar. Beleza, foi o gol. Conversando com a Edna. Mas assim, caralho, foda-se. Já foi o gol, mano. Já viu. Wesley cortou. Já olhou pra área. Volta no Renê. Acelera com o passo cumprido. Maurício bateu. Tapinha do Ronaldo. Voltou o chute. Subiu pra cortar de cabeça. Voltou na direita. Cruzamento rasteiro de novo. Ela vai pra fora. É a referência dos zagueiros. Olha a bola cumprida. Chegou o Maurício. O goleiro saiu. Tocou pra trás. Bateu o Borré. Explode na defesa. Porra, caralho. Três. Bola pelo alto. Maurício arrumou. O Wesley botou no chão. Perno à direita. Clareou. O Wesley bateu. Toca na defesa. O Wesley tá jogando bem, não tá? Ela chegou. O Wesley ganhou. Puxou. Clareou. O Wesley foi levando. Vem golaço. Mas ele tá tentando. Ele tá tentando. Corinthians! O que acontece é que é o seguinte. O timão está de volta. Só penta. Tá, gente? Olha o cano aí. Saiu jogando errado. O Corinthians tem a chance. Mosquito bateu pro gol. Se movimenta o Cacá. Levantamento. O Félix subiu. Tocou de cabeça. Caralho. Voltou pro Félix. A bola bateu na trave. E no Fábio. Olha o gol, Cano. Na trave. No Fábio. Nessa hora tem que dar um pouco de sorte, né? Deu um pouquinho de sorte. Consegue roubar a bola. E isso aconteceu várias vezes no campo de ataque. Caralho. Onde o cano tá, mano? Segunda dele já. Golaço. Caralho. Pô, esse moleque é muito bom, mano. Pô, o cano tá ali. Que doido isso, mano. Caralho. O Felipe Melo deu uma porrada no cara aqui. Desnecessário mesmo. E vai embora. Caralho. Que golaço, né? Pô, o Manuel também. O Felipe Melo, tipo assim, ficar no carrinho. Beleza. É porque o lance é plástico, né? Aí ele fica feio pra ele. Mas, tipo assim, ele deu o carrinho ali porque ele podia ter chutado. Mas, pô, é que o Manuel caiu pra trás, pô. Nossa. Nossa. Boa tang. Meu Deus. Caralho. Puta gol, mano. Puta golaço, mano. E aí, toma. Pô, tomou gol do Kaká, mano. Gol do Kaká, pô. Aquele. Balão dó. Fala dele. Fala dele. Carlos Miguel é o nome da fera. Isso é o Cássio. Isso é o Cássio. Porra. Faz um hat-trick. Valorização, porque ele fez um grande jogo. Eu espero que ele tenha continuidade. E olha o Corinthians na esquerda. Dominou o Matheus Bidu. Bateu pro gol. Mano, que caralho. O Fluminense jogou mal, mal mesmo, né, cara? Caralho. Bidu. Há muito tempo que eu não ouvia o nome de Bidu. Vasco e Criciúma. Vamos. É pra isso que vocês estão aqui. Né? Tá aí. Vou até beber uma água. Vou até beber uma água antes. Vou até beber uma água antes. Deixa eu me... Deixa eu me... Você vai passar por um momento de estresse. Vai passar por um momento complicado, conturbado. Sua vida hidrata-se antes. Só um porém, né? O Paier, que não ia jogar. Porque não tinha condição. E aí foi confirmado como titular. E aparentemente não tinha condição mesmo, né? Porque ele não conseguiu jogar, né? Ele tava nitidamente fora de ritmo, fora de tudo, né? No dia anterior ao jogo, ou dois dias antes, estava passeando pelo Instagram. E aí apareceu uma foto do Paier. Onde ele parecia estar mais gordo, né? E aí, tipo assim, que é essa foto aqui, ó. Só que no jogo ele não pareceu mais gordo, não, né? Ó, moleque, os comentários. Os comentários são absurdos. Tipo assim, o comentário mais curtido era simplesmente o Paier está parecendo um rocambole. Aí eu falei, mano, ele tá fora de ritmo, tá um mês sem jogar, não vai jogar. Aí, um dia antes, confirmado, tá ligado? Então eu falei, caralho. Fiquei feliz, né? Tipo, pô, beleza. Mas ele não tinha condição de jogar esse jogo. O que ele joga espetado na ponta, cara? Não consigo entender, cara. Ao invés de jogar por dentro... Porra, ficar jogando aberto na ponta lá, caralho. Que merda do caralho isso, cara? Sou babaco. Olha lá, corre mais pra trás, corre pra trás. Corre todo mundo pra trás. Vamos correr todo mundo pra trás. Isso, corre mais pra trás. Carilho. Cara, juro por Deus, se esse maluco continuasse andando, o time do Vasco entrava na piscina, entrava na capela, pra dentro. O cara ia andando pra fora. Aí ia sair do São Januário, ia sair do São Cristóvão. Ia entrar, porra, na feira de São Cristóvão. E o Vasco ia andando pra trás. Todo mundo andando pra trás. Quatro caras andando pra trás. Tá, meu amor? Olha isso, olha isso. Porra. Sai no seu que eu tô botando em silêncio, não. David, voltou pro Rayan, dominou, abriu o Verrete. Rayan, bola passa pro Payet. Pra fora do gol! Desesperador, velho. É desesperador, velho. David, de frente pra marcação. Ele tenta o cruzamento, a bola vem desviada. Rayan, tenta uma casquinha pro Verrete. E aí tem que dar! Que tipo assim, vou te falar, irmão. Até aí, tava tudo, tipo, dentro dos conformes de um jogo normal, né? Beleza, tá perdendo, mas cria chance pra empatar. Porra, tem um pênalti, tá ligado? É puxão, Verrete, e é pênalti! Foi nada? É. Foi próximo do nada mesmo. Verdade é essa. Mas a gente viu uns quatro pênaltis marcados hoje assim, tá? E o chat não se manifestou dessa forma que tá se manifestando, não. Igual um monte de piranha. Ninguém ficou assim, né? Teve uns quatro, cinco pênaltis hoje aqui dos 30 vídeos que a gente viu que foram exatamente assim. Não teve essa piranhagem toda no chat. Ninguém arrancou a corcinha pela cabeça. Mas tudo bem. Deixa, deixa eu seguir. Deixa eu seguir. Tudo bem. Humilde, né? Pô, o mascote do Vasco, o Almirante reclamando é foda. O humilde que ele é, perdeu o pênalti também. Caralho, vai tomar no cu também. Sexto pênalti que esse goleiro pega no ano, tá? É pegador de pênalti esse cara. Aí começa o segundo tempo, já toma o gol já. Aí acabou, já. O Bolasci cruzou, atenção, Hermes dominou, bateu o Felipe. Pô, todo mundo meio perdidão, assim, também. Esse, porra, né? Esse quarteto aqui que tava na área aqui, ó. Mais uma vez acelerar o lance. Algum moleque pediu pra eu falar do lance do Bolasci aqui, dele ter dado essa rodadinha do Michael Jackson aqui. Sinceramente, irmão. Eu se foda, né? Tipo... Ele é maluco, sempre foi assim mesmo. O árbitro foi lá dar uma reclamada com ele, né? Acho que é foda, né? A galera até reclamou. Falou, porra, o árbitro não pode fazer isso. Mas acho que o árbitro faz essa porra pra meio que o jogo não fugir do controle dele, né? Senão os caras do Vasco vão ficar putos pra caralho. Tá 2x0, tá ligado? Mas é a mesma mesa do Soteudo na época, né? Depois, o Soteudo se fodeu. Futebol é essa porra mesmo. Aí depois falou, ó, sobe na bola agora. Dá uma rodadinha aí, o caralho. Peri, pororó. É isso. Ele faz fumaça. Ele gosta de... Agora, ó. Vamos ver. Ih, rapaz, ó lá. Meteu o Michael... Au! Faz parte. Ou ele estivesse perdendo e ele for essa porra, não faria. Mas ele tá no direito dele. Tá 2x0. Ele participou dos gols, inclusive. Mas é de se impotencer. O torcedor fica puto. Também não vou fingir aqui que... Porra, que legal. Pô, que maneiro. Me diverti muito quando ele deu o girinho na bola. Queria que ele explodisse. Mas ele tá no direito dele de fazer. Passos pro Vasco. E aí, qualquer erro, sobra espaço. E aí, ó. Olha que bacana. Olha como é o Pelé. Olha que bacana. Olha que dupla. Olha que família. É uma família. É uma família, né, galera? O Vasco é uma família, né? É uma família. Família, né, o Pelé. Olha lá. Fecha os espaços pro Vasco. Olha que legal, mano. Olha que legal, mano. Pô, o Hugo Moura vindo aqui, ó. Toda boa vontade do mundo. Olha a humildade dele. Dúvida quanto a condição dele. Marca o Hugo Moura. Bolasce. Que legal, mano. Fintou com a canhota. Bateu o golaço. Quem poderia imaginar que o Hugo Moura, né? Que quando saiu do Atlético Paranaense foi festejada a saída dele, né? Pelos torcedores do Atlético Paranaense. Foi ser humilhado pelo Bolasce aqui. E foi um puta golaço do caralho também, né? Também não vou ficar aqui fingindo que foi só um erro do Hugo Moura, né? Domina, levanta a cabeça, cruza. Olha o Verrete escorando de cabeça. A bola tá com o Adson. Bateu pro gol, defendeu! Meio de semana de muita... Essa bicicleta do Adson. Bola levantada. Escanteio o batido. Esse gol já é esculacho. Esse quarto gol. Ele já é putaria, né? Tipo assim, pô, é um roteiro da tragédia, né? Pô, caralho inacreditável esse gol. Tipo, o cara cabeceia, sobra pro maluco sozinho, mano. Mano, 23 minutos, mano. Cara, sabe qual é o pior? Eu achei que o jogo já tava acabando assim, mano. Que eu tava olhando meio incrédulo, né? Tipo, o telão. Eu não consigo enxergar direito. Eu tenho que ver meu grau aqui do óculos. Aí alguém tava comigo assim e falou assim, tem 27 só, tá? Eu falei, caralho, irmão. Não é possível, mano. 27? Fudeu. Mas aí, tipo assim, ninguém queria mais nada com nada. O Criciúma não fez mais nada no jogo também. O Vasco só fez o que tava fazendo. Inacreditável. E aí, tipo assim, o vilane deu uma... O vilane enlouqueceu, a verdade é essa. Falou como se fosse o momento Ronaldinho Gaúcho no Real Madrid, tá ligado? Sendo que a torcida do Vasco, porra, queria... Porra, não vou nem falar o que a torcida do Vasco queria, mano. Mas ficou um aplauso mesmo. Pô, teve um momento assim do jogo que a torcida do Vasco começou a aplaudir. E... Porra, umas paradas aleatórias no jogo, assim, tá ligado? Tipo... Tipo, o Criciúma começou a tocar bola, os caras gritando o olé, tá ligado? O Vasco recuperava a bola, vaiava pra cá. Aí o Criciúma recuperava a bola e todo mundo gritando o olé. Os caras coringaram num nível absurdo, assim. Também puderam, né? O Vasco não permite qualquer rastro de alegria, assim. Mas, porra, moleque, foi bizarro, assim. Eu até falei essa porra mais cedo. Eu achei que ia rolar uma porradaria generalizada, assim. Porque, tipo, quando sai o terceiro gol, começa aqueles focos meio que já de muito xingamento. Muito xingamento. E aí quando tem o muito xingamento, pra começar uma porradaria, é um palito. Aí geral começou a... Pô, tu vê muita família e tal, descendo já pra ir embora mesmo. Não teve porrada, mano. Teve algumas, alguns... Alguns... Deixa que eu deixo lá. Mas porradaria mesmo, assim, de abrir clarão pra caralho. Acho que eu só vi uma, assim. Eu achei que o bagulho ia virar, porra, de receber mensagem pra caralho. Vai embora logo, vai embora logo. Não teve, não. O torcedor do Vasco ficou mais na ironia mesmo. Outra golpe tá desenhado. Olha o Viseu. Traz da esquerda pra direita. Viseu perde um pouquinho de tempo na transição. Que passe pro Eder. Olha isso, o torcedor do Vasco gritando no U. Os caras, tipo assim, porque a grande verdade é essa, né? O que o torcedor do Vasco queria fazer com os caras, não dá pra falar. Os caras estavam pelo caralho, velho. Viseu perde um pouquinho de tempo na transição. Que passe pro Eder. Deferneu, Léo. Vamos lá. Aí o chute de longe, o goleiro de manchete tira. É, irmão. E aí é o seguinte. O Ramon Dias foi demitido. Flamengo e Botafogo. Clássico, né? Clássico é clássico e vice-versa. Esse é Luiz Araújo. Arrasca Eta, consegue o domínio. Varela. Pro Arrasca de novo, cruzamento. Dela Cruz pro Beio. Luiz Araújo pra fora. Eu já tô agora o bagulho do seguinte, ó. Se eu falar que o Flamengo tem que demitir o Tite, os caras vão perceber que é ironia. E aí vão falar, talvez o Tite seja, tá ligado? Bom pro Flamengo. Então agora o plano é, fica Tite. Tá ligado? É fica Tite. Porque aí os caras vão falar, ué, os caras tão falando fica Tite porque eles querem ver o Flamengo mal. E aí, tá ligado? Toma. Fica Tite. Fica Tite não, hein? Fica Tite sim. Eu acredito no Adenor. Eu acredito no Adenor. Tá certo o Adenor de poupar o jogador. O ano é longo. Cara, poupa muito bem. O cara poupou geral. Impedido. É do Flamengo. Caralho, esse é um golaço. Você fala a verdade pra eles acharem que é mentira, mas na verdade, é a verdade. Caralho, moleque. Reflita. Toma. Toma que o gol, tá? Golaço. Dá pra falar golaço. Verdade é essa. Dá pra falar golaço. E... Vou te falar. O Luiz Henrique já tinha planejado, maquinado esse gol, né? Porque, pô, pra ter a máscara ali, irmão, tem que... Pô, tem que tá na intenção já do gol, pô. Com a máscara. Com a máscara. E é o cara que... Tá ligado, irmão? É isso que eu falo, irmão. Ah, mas ele é caro. Irmão, mas ele resolve o jogo? Ele é bom? Então ele não é caro, porra. Foda-se. Tá ligado? Ele não é caro, pô. Caralho. É isso que eu fico puto. Lá vem Botafogo, bela distribuição na esquerda. Botafogo querendo um segundo pra se tranquilizar. No talento de Savarino tem ultrapassagem. O cruzamento, olha o gol! Moleque, essa defesa foi pica, tá? De pé em pé. Só o Botafogo jogou, galera? Alguém sabe dizer? Marcou um segundo com o Savarino. Zero pro Flamengo. Tipo assim... É uma merda de um contato, né? Mas, ó. Ainda toca com a mão na bola, tá ligado? Tá tudo errado. Isso aí é arbitragem brasileiro aí, ó. Zero pro Flamengo. Dois pro Botafogo. Ele sentiu o contato, tá ligado? Se fosse pro Vasco, eu ia pedir falta. Se fosse pro Botafogo, os caras iam pedir falta também. Se fosse pro seu time, você ia pedir falta também. Mas como foi pro Flamengo, né? Foda-se. Digo mais. Tem que poupar na Copa do Brasil agora no meio de semana de novo, Tite. Tem que poupar. Tem que poupar de novo. Tá ligado? Porque o ano é longo. O ano, galera. Pra você ter uma noção. Às vezes a galera, às vezes, não sabe. O ano tem 365 dias, galera. É muito longo. Tem ano que às vezes tem até 366. Que é esse ano que é mais longo ainda. Ou seja, tem que poupar ainda mais. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma